Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Semana de Copa Libertadores da América, o Atlético prioriza a competição aqui no canal 3 pontos, não vai ser diferente, a gente tá uma vitória de se classificar pra mais uma disputa de oitavas de final, aí vai ter sorteio, a gente vai entender se a gente vai ter aquela sorte habitual de pegar Boca River, Santos, Flamengo, enfim, ou se a gente vai pegar um adversário mais acessível. Mas pra isso o Atlético ainda precisa pontuar, o Atlético vencendo o Libertar, ele estará na próxima oitavas de final, ele já se classifica pra próxima fase da competição, então o jogo vai ser muito importante, jogo em casa, o Atlético agora tem dois jogos em casa, tanto contra a Libertar, tanto contra a Alianza Lima, a gente vai fazer até um vídeo falando sobre o aproveitamento do Atlético em casa na Arena da Baixada, um aproveitamento de gigante sul-americana, então a gente imagina que as duas vitórias elas vão ser reais, assim, que o Atlético vai conseguir realmente ganhar esses dois jogos e chegar nessas oitavas de final, né? E eu acho que o Atlético, ele tá construindo essa campanha de uma forma diferente nesse momento, sabe? Porque, beleza, o Atlético, ele teve em outras edições, principalmente em 2000 ali, uma boa campanha na primeira fase. Depois, cara, foram campanhas completamente oscilantes, sabe? Até quando você tinha um time bom, a primeira fase do Atlético era basicamente você ganhar em casa, por isso que a gente fala que o aproveitamento na Arena da Baixada, historicamente, é um aproveitamento muito forte, mas era um Atlético que não conseguia ser potente o suficiente fora de casa. E, nessa fase de grupos, a gente fala de um Atlético de sete pontos, óbvio que ainda tem dois jogos pra se fazer em casa e com certeza esse cenário vai mudar, mas dos sete pontos, o Atlético conquistou quatro de nove fora de casa. Atlético ganha um, empata um e perde um. Então, assim, já é um Atlético que a gente pode falar que é o líder do grupo da morte na competição, e eu acho que isso é expressivo, porque mostra que você inicia a competição numa rotação positiva. Ano passado, por exemplo, a gente começou muito mal a competição. Se a gente já começa a competição numa pegada positiva e vai crescendo, o que é a tendência da maioria dos times na Libertadores, a gente vai alcançar um nível alto, sabe? Então, eu acho que é essa historinha que tá sendo contada, a gente precisa valorizar. Então, assim, o Atlético, ele tem essa oportunidade de se comprovar o líder do grupo da morte. E, assim, a gente tá vendo times fortes tendo dificuldades em grupos muito mais acessíveis. O Flamengo tá tendo dificuldade em um grupo com Alcas, Nublense e o Racing. Era pra um Flamengo tá liderando com toda a folga do mundo. E não é isso que acontece. Até mesmo o Palmeiras, num grupo com o Bolívar, num grupo com o Barceló de Guaquil, vem tendo algumas oscilações ali, por exemplo, perder pro Bolívar. O Palmeiras meio que já se estabilizou. Acho que o Flamengo é o time que vem sentindo mais essa primeira fase, nessa primeira prateleira, né? Mas, assim, até o Fluminense. O Fluminense subiu lá a altitude pra jogar contra o The Strong e acabou perdendo. Então, assim, não que seja uma campanha perfeita, mas eu acho que é uma campanha que deixa um recado. Eu acho que é uma campanha que um vice-campeão faria, sabe? Porque o Atlético, ele não entra na competição mais como aquele clube maturo. O Atlético, ele não entra mais na competição como aquele clube que vai entrar pra ver onde ele chega. O Atlético é o atual vice-campeão da Libertadores e o atual líder do grupo da morte da competição. Então, é uma potência na competição, pelo menos nas últimas edições. Porque, é o que eu falo, assim, se você pegar o histórico do Atlético e Libertadores, é oitavas, fase de grupo, vice-campeão, fase de grupo, oitavas, 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 vice-campeão. O Atlético, ele ainda é muito estável na Libertadores. O Atlético, ele precisa de um recorte onde ele se consolida na competição. E eu acho que, querendo ou não, óbvio que a gente tem o sonho do título, mas é um desafio que o Atlético ainda tem na Libertadores. Se consolidar o mais rápido possível como um clube de chegada. Que a oitavas de final não seja uma barreira pra gente. Que a gente chegue cada vez mais distante. E eu acho que a gente começa a competição, e eu repito, óbvio que tem uma questão de sorteio, mas eu acho que a gente começa a competição ganhando jogos difíceis, ganhar de Atlético Mineiro e Libertar não é fácil. E deixando um recado, o Atlético, ele faz uma campanha de primeira fase, que se qualquer torcedor de outro clube vê o que o Atlético tá fazendo, ele fala, esse Atlético, ele vai chegar longe de novo. Então, assim, começar a campanha já com esse recado, eu acho muito positivo. Porque nem sempre você vai se superar e vai chegar numa final. Em 2005 aconteceu, em 2022 aconteceu. Muitos méritos de quem proporcionou isso. Mas se você já começa desde a primeira fase, fazendo uma boa campanha, tendo uma boa campanha fora de casa, fazendo o seu dever dentro de casa, jogando bem, vencendo jogos relevantes, você tende a melhorar e aí sim alcançar um nível que a gente possa olhar novamente e falar. O título é uma realidade. Mas, óbvio, pra isso o Atlético tem que se classificar. E a classificação, ela vem com uma vitória. Eu espero que as duas vitórias, elas aconteçam. Até pro Atlético se posicionar na classificação geral da melhor maneira possível. Pensando também em decidir na Arena da Baixada. É algo que eu falo pra vocês desde o começo. O Atlético decidindo na Arena da Baixada é um Atlético que já tem uma vantagem no mata-mata. A gente sabe que é um Atlético cupiro, a gente sabe que é um Atlético que se impõe muito em casa. Nas últimas edições tem um aproveitamento maravilhoso na Arena da Baixada. Então, assim, ter a oportunidade de decidir mata-matos na Arena da Baixada, mesmo com o aproveitamento nosso na temporada passada fora de casa, eu acho que é algo que o Atlético deve lutar. E é um Atlético que também luta pelo equilíbrio e pela consistência na temporada. A gente falou de um Atlético, historicamente, ter consistência na Libertadores, mas é um Atlético que luta pra ter consistência na temporada. A gente falou de grandes atuações na fase de grupos, a gente teve. Galo na Baixada e, principalmente, Libertar fora. Mas, assim, em outras competições, o Atlético já teve bons momentos. Mas esses bons momentos, eles são acompanhados também de atuações não tão convincentes. Eles são acompanhados também de atuações onde a gente balança. E o Atlético, nem na Libertadores e nem na temporada, se ele quer sonhar alto, ele deveria balançar tanto. Três vitórias, cinco derrotas. Cinco vitórias, três derrotas. Isso não pode acontecer. Porque, assim, se a gente tiver um jogo importante no momento que a gente tá mal, vai ser difícil a gente reagir, sabe? Então, a gente vende um jogo muito bom contra o Botafogo. A atuação contra o Botafogo dá uma esperança pra outra grande atuação contra o Libertar. Os dois pontos fizeram um trabalho maravilhoso. Talvez a melhor partida de Coelho e de Canobio juntos, desde que eles chegaram. Você volta a ter o Terence no time titular. Vitor Roque sendo muito influente. Então, você tem um sistema ofensivo se entendendo, se conectando bem e contribuindo pra essa grande atuação. Foi um Atlético seguro, marcando bem em caixa individual. A gente deve ter alguns retornos importantes ao time titular. Ainda não falo do Fernandinho, mas, por exemplo, o Eric volta ao time titular, o Thiago Heleno volta ao time titular. Então, a tendência é que o Atlético tenha as armas pra fazer um grande jogo. Agora, entra essa questão da consistência. Entra essa questão da regularidade. E como a Libertadores, ela não é mais uma competição de meio ano, porque já foi, né? Libertadores, ela se decidia em seis meses. Como a Libertadores, ela é uma competição de um ano inteiro, você fala muito, ah, o Campeonato Brasileiro te obriga a ter regularidade. A Libertadores também. Porque se você chegar em setembro, numa semifinal, numa quarta de final, e tiver em uma fase, você provavelmente vai ser eliminado. Então, você precisa manter essa regularidade. Você precisa fazer uma temporada homogênea, obviamente pensando no nível mais alto que você pode entregar. Então, assim, é... A Libertadores, ela é uma delícia. É muito legal curtir a Libertadores. A noite de Libertadores, ela é diferente. Os jogadores gostam da noite de Libertadores. A torcida gosta da noite de Libertadores. A baixada gosta da noite de Libertadores. Repito aqui, Libertadores é uma delícia. E o Atlético, ele parece aproveitar desde o início dessa edição de Libertadores. Em nenhum outro momento, o Atlético, ele foi tão maduro, ele foi tão forte e ele foi tão consistente desde o início da competição. Isso, a longo prazo, pode sim fazer diferença. Tchau, tchau, tchau.